Olá pessoal, estamos de volta, vamos a mais uma aula, certo? Acompanhe aí na apostila, atendimento no posto de gasolina, ok? Na apostila de vocês aí, vocês veem bem destrinchado a forma nas quais, são os tópicos nos quais aí vão te proporcionar um ótimo atendimento e uma boa interatividade com esse cliente, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos trabalhar da seguinte forma, é necessário que itens básicos nas quais o bom atendimento flua. Então, identificou o cliente, conduz o cliente até a bomba, correto? Chegou até o cliente, sorriso no rosto, equipamentos de segurança, roupa, farda, tudo bem limpinho, então chegou para o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite, qual tipo de combustível você vai utilizar? E é sempre bom a gente sugerir que o cliente faça, ou complete o tanque, correto? Então, chegou, cumprimenta com toda a educação, descobriu qual tipo de combustível, foi lá, colocou o combustível no carro, mostrou para ele a bomba antes e depois do abastecimento, Então, concluiu o combustível, entregou a chave para o cliente, se despediu educadamente e agradeceu, sugerindo que aquele cliente volte sempre. É sempre importante vocês oferecerem o trabalho, que é a limpeza do para-brisa, completar água, óleo, correto? Mas que a gente tenha essa boa interatividade com o cliente. É de suma importância que a gente veja, que a gente trabalhe dessa forma, com transparência, sendo que, no caso da transparência, mostrando sempre para o cliente o antes e o depois da bomba, antes de você zerar e após você abastecer esse cliente, correto? Então, na apostila aí, você vai ter ítens bem especificados aí, de como trabalhar e ter essa interatividade com o cliente. Ok? Beleza? Segurança, vamos para o próximo item. Segurança. No caso da segurança no trabalho, é interessante que você tenha uma boa visualização do seu ambiente de trabalho, do seu derredor. É sempre bom você ficar ligado em todos os movimentos, em todas as pessoas nas quais fazem, passam ou estão naquele determinado local, que é o seu ambiente de trabalho. Então, é o seguinte, no posto de combustível, todo mundo sabe que a gente vai trabalhar com dinheiro, correto? Então, é importante que sejam feitas as sangrias, que nada mais são que a quantidade de dinheiro recebida, existe um processo que se chama sangria, que você vai descarregando aquela quantidade de dinheiro e vai se fazendo uso apenas do dinheiro que você tem para trabalhar. Você chegou em uma quantidade de dinheiro superior àquilo que é estipulado pelo posto, aí você fala, ah, mas qual a quantidade de dinheiro que é... Isso aí vai depender de você, do tanto que você vai estar trabalhando, do tanto de dinheiro de troco que você necessita. Eu sugiro que meus frentistas fiquem apenas com o dinheiro de trabalhar, com o dinheiro de troco. Então, ele tendo ali aquele dinheiro para passar um troco de até 100 reais, eu acho o suficiente. E é sempre bom esse manuseio de sangria, é sempre bom você ir colocando, no caso dos postos de combustível, como de início eu falei, os postos são interligados, você foi lá, juntou aquela quantidade de dinheiro X, retirou a sangria no sistema, jogou no cofre, pronto, aquilo ali já está sendo contabilizado na tua, no teu caixa, que você vai ter acesso no final do dia, certo? É sempre bom também você verificar as pessoas nas quais estão, identificar pessoas, roupas, trejeitos, muita gente, às vezes a gente está ali, a gente nem percebe, mas o cara está ali tentando perguntar, tentando absorver alguma coisa tua, exatamente para querer usufruir, absorver algo que é teu dali. Então, é importante que a gente tenha essa percepção, ok? Vamos para o próximo item. Recebimento de combustíveis. Então, vamos lá, pessoal. Recebimento de combustíveis de posto. Esse item, na verdade, só para que vocês fiquem cientes, vocês não precisam se preocupar muito com isso agora, entendeu? Porque ele está aqui, porém, é um item que geralmente acontece, quem faz esse processo é a pessoa que está à frente do posto, no caso, ou o chefe de pista ou o gerente do posto, que ele vai lá fazer o recebimento desse combustível. Então, tem todo um processo que a gente pode, no futuro até, eu posso até especificar aqui. Então, vocês não precisam se preocupar com isso agora, certo? Que essa parte aí só está aí especificando para vocês, que é a elaboração dos testes, né? O recebimento, a visualização da quantidade, a retirada da massa específica, da densidade, da temperatura desse combustível, para ver se está batendo, com o que saiu da base, para que a gente possa receber esse combustível, entrar no tanque. Só assim, a gente vai poder receber e fazer uso desse combustível, ok? Encerramos essa aula por aqui, continuamos na próxima. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!